Deus te proteja Deus te proteja Você é louco, eu sou mais louco que você Vem brincar com fogo, me queimar E se queimar, queimando junto A gente pode se acender Eu não vou deixar de amar por medo de sofrer Se você quer me dar, eu quero receber Vinho proibido de uma safra especial Que me embriaga, me alucine e não faz mal Deus te proteja Pela falta de respeito Do meu corpo no teu leito Quando a gente faz amor Deus te proteja Por meu jeito atrevido Que provoca teu gemido Mais de gosto que de dor O teu vestido esconde a parte mais formosa Pensa Deus, fêmea gostosa Que o amor guardou pra mim Repete e fala Essas loucuras sem sentido Bem baixinho em meu ouvido Me dá mais Que eu quero sim Você é louco Eu sou mais louco que você Queimando junto A gente pode se acender Se você quer me dar Se você quer me dar, eu quero receber Vinho proibido de uma safra especial Que me embriaga, me alucine e não faz mal Deus te proteja Pela onda de alegria Que me invade todo dia Quando encontro com você Deus te proteja Pelo beijo de pecado Tão gostoso e tão levado Tão molhado de prazer E toda vez Que você cruza meu caminho Eu esqueço que sozinho eu nasci E vou morrer No teu olhar eu vejo um mundo tão bonito Tenho fé e acredito E deixo o amor acontecer Vem me seduzir Me confundir Me agradar Você é louco Eu sou mais louco que você Vem brincar com o fogo Me queimar E se queimar Queimando junto A gente pode se acender Eu não vou deixar de amar Por medo de sofrer Se você quer me dar Eu quero receber Fim proibido De uma safra especial Mais timido Mais de gosto Que de dor O teu vestido Esconde a parte Mais formosa Pensa Deus Fêmea gostosa Que o amor Guardou pra mim Repete e fala Essas loucuras Sem sentido Bem baixinho em meu ouvido Me dá mais Que eu quero sim Você é louco Você é louco Eu sou mais louco Do que você Queimando junto A gente pode se acender Se você quer me dar Eu quero receber Eu quero receber Vinho proibido De uma safra especial Que me embriaga Me alucine Não faz mal Você é louco Eu sou mais louco Que você Queimando junto A gente pode se acender